Tá pensando aqui porque eu sou meu party, yeah Nós ainda há tempo de se perceber Que nós nunca para, só deixa o alento Te mostro como controlar o tempo Baby, eu te faço, baby Todo esse medo que você tem da gente Com trinta bala estampada, não tem Fuego, dentro da base do nego Foda que a gente não pega Fiquei bolado, te acerto Sem dor Se assusta, não é porque a night evita Que não bate de frente Não tem tempo pra moleque Mas se quiser, vem picar na sua boca No banco de trás da minha BM Ela se acaba sentando, gente Usando o olímpico, ela é tipo artéria Tipo a luz da lua que toca na gente No banco de trás da minha BM Ela se acaba mandando um DM Eu amo essa vida, eu adoro isso aqui Tô sempre vivendo uma nova batirinha Viver uma vibe louca Pensando sempre na minha professora Que sempre dizia que eu não sei nada Fiquei casada mesmo até tirada na escola Você sabe, a vida não tem como Então fica esperto em quem tá nessa bomba Tudo o que você acha de verdade Já tá querendo quebrar suas costas Tá pensando aqui porque eu sou meu parede Mas ainda é tempo de ser percebeu Que nós nunca paramos a deixar lento Te mostrar como controlar o tempo Baby, eu te faço, baby E é isso, gente Lembrando que pra baixar as texturas É só entrar no meu Discord e no chat Passa de textura 7K E caso você queira que eu libere As 10 texturas mais perdidas por vocês Desce o like que eu libero Quando eu pegar 250 Fiquei bolado, eu te acerto Sem dúvida Se assustou Não é porque nós te evitou Que nós não bate de frente Não tem tempo pra moleque Não se quiser